Hoje, amados, eu quero falar sobre a congregação cristã no Brasil. Será que essa igreja é uma igreja verdadeira? Será que essa igreja é uma igreja genuína, uma igreja legítima? Nós temos visto nos últimos anos uma escassez muito grande de igrejas legítimas, genuínas e verdadeiras aqui no nosso Brasil. E muitas pessoas estão sem congregar por falta de uma igreja legítima aí na sua cidade ou mesmo na região onde eles moram. E a igreja cristã no Brasil é uma igreja que não cobra o dismo, que não pede ofertas, e isso tem passado para as pessoas a imagem de uma igreja séria, de uma igreja genuína e verdadeira. Mas será que realmente a igreja cristã no Brasil é uma igreja genuína, séria e verdadeira? Nós vamos saber hoje, tá? A luz das escrituras... Eu quero ler com vocês um texto, certo? Que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo de número 6, quando Paulo viu ali uma certa dissenção da igreja de Coríntios, e ele escreve da igreja de Coríntios dizendo o seguinte, eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vocês, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensorbecendo a favor de um contra o outro. na igreja de Coríntios, estava havendo uma decisão, um partidarismo, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, e Paulo foi lá usar os exemplos dessa disputa que estava acontecendo, colocando o nome dele mesmo, o nome de Apolo, fazendo comparações, e Paulo disse que fez isso por amor à igreja de Coríntios, para que os irmãos aprendessem a não ir além do que está escrito, tá? Então, por quê? Porque a preocupação de Paulo é que a igreja, amada, ela se firmasse dentro do evangelho único, do evangelho genuíno, puro e verdadeiro. Na verdade, a doutrina que Paulo pregou foi a mesma doutrina que Pedro pregou, foi a mesma doutrina que a Apolo pregou, era uma doutrina homogênea, era uma doutrina bem balizada, bem alinhada, uma doutrina, de fato, onde tanto fazia Paulo abrir a boca para ensinar, como Pedro, como Apolo, eles estavam sempre trazendo a mesma doutrina, os mesmos ensinamentos para a igreja. E, nos últimos anos, nós temos visto que muitas igrejas têm surgido no cenário, tanto nacional como mundial, não só nos últimos anos, mas nos últimos séculos, nas últimas décadas, têm surgido muitas denominações. Nós temos, por exemplo, denominações Assembleia de Deus, presbiterianas, batistas, temos igrejas, por exemplo, o nosso próprio ministério, Missão de Fé, temos Cristano Brasil, mormons, adventistas, enfim, temos visto a Universal, Mundial, enfim, nós temos visto um leque de igrejas, onde você pode olhar e escolher a igreja que você vai congregar. Mas, a questão é, será que eu posso congregar em qualquer igreja? Será que qualquer igreja é bíblica? Será que todas essas igrejas, de fato, são igrejas de Deus? São igrejas genuínas, verdadeiras, que trazem a palavra de Deus? Será que nós analisarmos essas igrejas pelo crivo da palavra, do genuínio evangelho? Será que todas elas, realmente, elas são aprovadas à luz das escrituras? E, dentro desse tema, dentro desse assunto, nós já falamos aqui de muitas denominações, falamos do adventista, dos mormons, do espiritismo, universal, mundial, enfim, de tantas igrejas, mostrando essas igrejas como sendo igrejas heréticas, igrejas heréges que distorcem a palavra de Deus, e, graças a Deus, Deus tem aberto os olhos de muitas pessoas, e muitas pessoas têm saído dessas denominações heréges, e buscado, de fato, a igreja séria, bíblica, genuínia e verdadeira. Mas, aí, muitas pessoas têm enviado para mim, e-mails, e perguntando, pastor Jadel, e a CCB? Pastor Jadel, e a igreja cristã no Brasil? É uma igreja verdadeira? É uma igreja genuína? É uma igreja bíblica? Pastor Jadel, eu quero congregar, e eu já andei em muitas igrejas, eu não consegui encontrar uma igreja legítima, uma igreja bíblica, genuína e verdadeira. O que é que o senhor diz da igreja cristã no Brasil? Lá ela não cobra o dismo, parece ser uma igreja séria, enfim, eu estou pensando em congregar lá, o que é que o senhor me diz? Então, eu tenho recebido e-mails desse tipo, pessoas, não só uma, mas várias pessoas têm me feito essa pergunta, sobre a CCB, sobre a congregação cristã no Brasil, e eu resolvi, hoje, fazer esse programa ao vivo exatamente para trazer essa resposta, essa resposta para essas pessoas que estão fazendo essa pergunta. Inclusive, eu quero já deixar bem claro para vocês, amados, que nós não podemos achar que a igreja é verdadeira só porque ela não cobra o dismo, porque nós aprendemos que, de fato, a doutrina do dismo, a doutrina veterotestamentária, do Velho Testamento, não é uma doutrina que se aplica para a igreja, no Novo Testamento, não é uma doutrina neotestamentária, não é uma prática da igreja, não foi uma prática da igreja no primeiro século, não foi uma prática da igreja no segundo século, e nunca foi uma prática exercida pela igreja legitimamente. Nós estamos escrevendo o livro O Dismo Não Obrigatório Devorador na Demônio, que será lançado em 2018, quando estiver pronto, a gente vai falar para os irmãos, que essa doutrina do dismo, que as igrejas usam hoje, ela foi criada pelo próprio catolicismo, o próprio catolicismo tem na pastoral do dismo um livro escrito falando da criação da doutrina do dismo, no século V, por aí, século VI, por aí, tá, enfim. Mas, aí, algumas pessoas acham que uma igreja, só pelo fato de não cobrar o dismo, ela é uma igreja verdadeira, mas, amados, uma igreja, para ser verdadeira, ela tem que ter um conjunto de doutrinas alinhados, biblicamente, certo? Então, nós vamos ver hoje aqui, sobre a Cristã no Brasil, para responder a pergunta de muitos irmãos. Eu quero dizer para vocês, amados, que a minha resposta foi baseada em pesquisa, tá, pesquisa que eu fiz, sobre a CCB, sobre a Cristã no Brasil, e também sobre ex-membros da Cristã no Brasil que entraram em contato comigo, tá? Tem pessoas que congregaram na Cristã no Brasil, inclusive, uma dessas pessoas disse para mim, é, talvez, refletindo, reverberando, o que muitos congregados da Cristã no Brasil diz, né, dê um tapa na minha cara, mas não fale da minha CCB. Essa irmã que escreveu para mim, né, que hoje está liberta das heresias da Cristã no Brasil, não está mais congregando lá, graças a Deus, né, ela disse para mim que preferia que alguém batesse nela do que falar mal da CCB. Só que eu quero que você entenda uma coisa, eu não estou aqui falando mal da CCB, ou quando eu preguei contra as heresias da Mundial, da Universal, ou de qualquer outra igreja, não é falando mal, certo? É um trabalho apologético, é diferente, tá? Nós já vimos isso, essa ação apologética, que é sair em defesa, a palavra apologia significa isso, nós vimos isso já sendo praticado pelos apóstolos, as cartas de Paulo, os próprios coríntios, né, as cartas de João, nós estamos até estudando agora sobre a primeira pista de João, a carta de Judas, algumas partes ali na carta de Tiago, certo? As cartas de Pedro, então nós vimos todas as cartas apostólicas do Novo Testamento, que estão no cano sagrado, elas têm capítulos apologéticos, né, defendendo o verdadeiro evangelho, inclusive a epístola de Paulo aos Gálatas, é uma carta apologética, é, defendendo a doutrina neotestamentária, é, e combatendo uma doutrina chamada ebionismo, ou doutrina chamada judaizante, é, queria introduzir o judaísmo dentro da igreja, então a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta apologética, no segundo século, já no começo do segundo século, alguns pais da igreja, chamados, denominados pais da igreja, eles foram apologistas, é, eles saíram em defesa do evangelho, mediante, saíram em defesa da doutrina ortodoxa, da doutrina reta, da doutrina pura, verdadeira, mediante as elegias que estavam surgindo ali, é, ali no começo do segundo século, já no final do primeiro século, para o começo do segundo século, então essa, essa prática apologética, amada, ela já é uma prática antiga, né, que a igreja exerceu em defender a verdade, e o meu ministério pessoal, e o nosso ministério, missão de fé coletivo, ele é um ministério apologético, é um ministério que busca realmente, nós não estamos aqui, nós não estamos ligados, a nenhum tipo de sistema religioso, nós não estamos ligados, o ministério, missão de fé, não está, não tem, não está ligado, é, por exemplo, ao neopentecostalismo, ou ao pentecostalismo, não estamos ligados, a, a doutrina reformada, a teologia reformada, embora, preste bem atenção, que eu vou lhe dizer, é a doutrina que nós mais admiramos, que nós mais elogiamos, e vemos mais centrada dentro da Bíblia, embora com muitos equívocos teológicos, mais uma doutrina séria, uma teologia séria, que nós vemos, nós apreciamos bastante, é a doutrina, a teologia reformada, tá, essa teologia reformada, a gente aprecia bastante, e admiramos muito, mas nós não nos intitulamos reformados, ou pentecostais, nem pentecostais, nós somos, procuramos ser uma, uma igreja bíblica, uma igreja apostólica, né, uma igreja apostólica, eu quero dizer, ou seja, que busca as doutrinas apostólicas, raízes apostólicas, tá, é isso que a gente procura centrar, nosso ministério, são as doutrinas apostólicas, tá, é isso, tanto é que tem práticas no nosso ministério, que são alinhadas com práticas dos apóstolos, mas que a doutrina, por exemplo, reformada rejeita, por exemplo, a doutrina do batismo, nós cremos na trindade, nós cremos que o pai é Deus, que o filho é Deus, e que o Espírito Santo é Deus, nós cremos nisso, mas o nosso batismo, ele é feito do jeito do batismo dos apóstolos, tá, que era o batismo ministrado apenas em nome do Senhor Jesus, ou em nome de Jesus, enfim, é, mas a doutrina, a doutrina da maioria das igrejas, inclusive da, do segmento, da teologia reformada, é em nome da trindade, certo, nós já explicamos isso, nós cremos na trindade, mas o nosso batismo é o batismo apostólico, que era em nome de Jesus, certo, a doutrina da trindade entrou no segundo século, né, e os próprios reformados sabem disso, qualquer teólogo reformado sabe disso, que a doutrina da trindade, que o batismo, em nome da trindade, perdão, o batismo em nome da trindade, ele entrou na guerra no segundo século, certo, mas no primeiro século, os apóstolos batizavam as pessoas, no momento que elas criam, tá, enfim, e batizavam elas em nome de Jesus, tá, enfim, então a nossa visão realmente procura ser uma visão bíblica, ortodoxa, genuína, apostólica, certo, nós não temos aqui aliança, um casamento civil com nem um segmento religioso, nem uma teologia, seja ela pentecostal, neopentecostal, reformada, enfim, nós temos um compromisso muito sério, uma doutrina verdadeira, bíblica, apostólica, tá, o que ela está dizendo aqui, irmão, ó, uma irmã cometeu um pecado, né, talvez um adultério, não sei, porque ele disse que o adultério não tem perdão, o pecado adultério não tem perdão, obviamente que o único pecado que não tem perdão, é o lacrima contra o Espírito Santo, qualquer outro tipo de pecado tem perdão, sim, adultério, prostituição, seja o que for, tem perdão, mas para se receber, adultério não tem perdão, adulterou, pronto, não tem mais perdão, né, e, uma determinada senhora, caiu da graça, pecou, é, e foram lá na casa dela, o pai dela e o ancião, para tomar o véu dela, tomar o véu dela, porque, dizendo que, é, o véu, ela disse aqui, o véu não pode sair com o véu, não pode sair de casa sem o véu dentro da bolsa, não pode orar sem o véu na cabeça, tanto faz em casa, como na igreja, no culto, não pode orar sem o véu na cabeça, se orar, é tablacemando, é pecado, a doutrina do véu, é a doutrina de salvação, se a mulher não usa o véu, não tem salvação para ela, se tirar o véu da irmã, está enviando a irmã direto para o inferno, porque sem o véu ela não tem salvação, o véu faz milagres, enfim, então, a doutrina do véu acabou se tornando uma doutrina de idolatria e misticismo, como essas doutrinas aí, da Universal, da Mundial, essas igrejas onde uma rosa faz milagre, um copo d'água ungido faz milagre, enfim, então, na CCB, infelizmente, a doutrina do véu é uma doutrina de salvação, a irmã não pode orar sem o véu, está blasfemando contra Deus, não pode sair sem o véu de casa, se não tiver o véu vai para o inferno, enfim, então, eles colocaram tudo isso aqui, né, diz também que a doutrina do batismo, eles colocam muito medo nas pessoas, né, e o seguinte, também, irmão, o batismo, eles colocam muito medo, com o testemunho de morte, que a pessoa foi chamada, aí não desceu as águas e morreu depois, né, diz que a pessoa morrer sem se batizar, não tem salvação, e, obviamente, amado, que o batismo não tem o poder de salvar ninguém, é lógico, o batismo não tem o poder de salvar ninguém, o batismo não tem o poder de perdoar pecado, não tem o poder de purificar pecado, de regenerar pessoas, mas a doutrina, a doutrina, a cristã no Brasil, crê que o batismo perdoa pecado, que o batismo regenera, enfim, então, isso é um equívoco, é uma heresia, é misticismo, a Bíblia é muito clara em mostrar que o batismo, ele é um simbolismo, um simbolismo, nós estamos simbolizando que morremos com Cristo, e ressuscitamos para uma nova vida, é um simbolismo, não é que você vai mergulhar, opa, morreu, tem poder para sepultar o velho homem, e saiu ali, das águas, ressuscitou com Cristo, verdadeiramente, então, não tem nada a ver isso, o batismo não significa, não é que literalmente tem esse poder, o batismo é um simbolismo da nossa morte, nós morremos e ressuscitamos com Cristo, estamos simbolizando, nós estamos, o batismo, ele é considerado, por muitas igrejas, como um sacramento, ele é uma ordenança de Cristo, por isso ele é considerado como um sacramento, o que é isso? Que ele manifesta, fisicamente, uma realidade espiritual, no momento que nós cremos em Cristo, que Deus se revela a nós, nós cremos em Cristo, e recebemos o Espírito Santo, nosso velho homem morre, e nasce uma nova criatura, há um novo nascimento, espiritualmente falando, isso não é visto pelos olhos humanos, e o batismo, ele simboliza isso, ele mostra essa realidade espiritual, que aconteceu, no momento que o irmão vai às águas, ali ele está mostrando que morreu com Cristo, e ressuscitou com Cristo, é um simbolismo, mas na CCB não, tem que se batizar, o batismo literalmente, arranca pecado, purifica a pessoa, sepulta o velho homem, na CCB, eles pensam assim, e é errado, equivocado, o cristão tem que se batizar? Tem, o cristão precisa buscar o seu batismo, certo, isso é importante, a vida do cristão, essa testificação, certo, mediante essa ordenança, que Jesus Cristo nos ordenou, enfim, mas, não é uma doutrina de salvação, tá, não é que a pessoa, se a pessoa não se batizar, ela não vai ser salva, porque senão, não teria salvação, para que ele, malfeitou na cruz, ali ao lado de Jesus, né, então, Jesus não poderia ter salvo eles, já que ele não se batizou, e obviamente que ele foi salvo, sim, mesmo sem ter sido batizado, tá, então é isso, então, algumas coisas que ela colocou para mim, né, colocou aqui o seguinte, é bom irmão, eu só tenho uma coisa a dizer, porque eu era de lá, se desse um tapa na minha cara, mas não falasse mal da minha CCB, a irmã coloca aqui, até que comecei a enxergar a verdade, mas irmão, eu me entristeço por aqueles, que estão lá ainda, com a mente cauterizada, inclusive, parte da família dos meus filhos, que são tudo de lá, não escutam os seus vídeos, de jeito nenhum, porque estão manipulados, ainda mais, estou tentando, sabe irmão, e outra irmã, irmão, estão morrendo ali, e eu vejo isso, com meus próprios olhos, irmão, ore por nós, e por eles também, amém, então isso aqui foi, o que essa pessoa passou para mim, agora, vocês estão vendo aí irmãos, verdadeiros absurdos, mas vamos ver aqui, mais uns pontos aqui, bem rapidinho, mais algumas heresias da CCB, que eu fiz aqui, mediante pesquisa, seguinte, a Bíblia só tem vida, na boca do servo da CCB, certo, a Bíblia só tem vida, se for um deles falando, se for outra pessoa falando, ela não tem vida, certo, isso, é uma heresia, a palavra de Deus, é a palavra de Deus, em qualquer lugar, certo, se um bêbado abrir a Bíblia, e ler a palavra de Deus, ali é a palavra de Deus, deixou de ser a palavra de Deus, só porque é um bêbado que está lendo, tá, é outra heresia, salvação só na CCB, tá, salvação só lá, aí eu pergunto, o povo que, que, é, que foi, que ouviu o evangelho antes da CCB, a CCB foi, nasceu em 1910, né, 1910, então, e o povo que se converteu antes disso, não foi salvo, né, tá, então, a gente, salvação só se estiver lá, se não estiver na CCB, não tem salvação, heresia, isso quer dizer que são exclusivistas, isso é uma das principais características de uma seita, irmão, a igreja católica pregou isso, né, desde o século VI, até o ano 1500, quando veio a reforma protestante, o século XVI, e só tinha salvação se estivesse na igreja católica, né, e a gente sabe que não, só, não há salvação para quem não está em Cristo, tá, mas o fato de alguém, ah, eu não estou na Assembleia de Deus, eu não estou na Batista, eu não estou na presbiteriana, eu não estou na missão de fé, então eu estou condenado, não, não existe isso, tá, você precisa estar em Cristo, tá, estando em Cristo, você está salvo, agora, obviamente, uma pessoa que está em Cristo não vai congregar na igreja heréia, é lógico que não, né, tá, mas você precisa estar em Cristo para ser salvo, então, mas ele diz que salvação só se estiver lá, na CCB, isso é heresia, eles dizem também que a verdadeira igreja que Deus deixou na terra foi a CCB, né, então, eu lhe aconselho deixar também, né, se foi a igreja que Deus deixou, então deixe também, como tem até uma música que diz isso, né, enfim, mas, diz que a única igreja verdadeira que Deus deixou na terra foi a CCB, a mesma coisa que os católicos dizem, né, que a única igreja que Deus deixou, foi a igreja católica apostólica romana, mas isso, olha, isso é heresia, tá, isso é heresia pura, tá, nenhuma denominação, nenhuma igreja, a única igreja que Deus deixou na terra foi a missão de fé, que é isso, meu irmão, isso é heresia, né, isso é heresia, tá, a igreja de Cristo, a eclesia de Cristo, termo bíblico, termo grego, eclesia, ela fala de uma igreja universal, ou seja, uma igreja que vem em todas as épocas, desde os apóstolos até, a volta de Cristo, os irmãos que já morreram, fizeram parte desse corpo místico de Cristo, dessa igreja, desse corpo invisível de Cristo, porque não se consegue ver, por exemplo, os irmãos que fizeram parte da igreja no primeiro século, segundo século, terceiro século, eu não posso ver eles, lá também na época deles não podiam ver a gente, então a igreja invisível de Cristo em todas as épocas, né, então não tem esse negócio de a igreja CCB, é a igreja que Deus deixou na terra, a palavra igreja é o ajuntamento dos santos, tanto no sentido universal, como eu falei, a igreja de Cristo em todas as épocas, como no sentido local, a igreja de Cristo que está reunida em Fortaleza, a igreja de Cristo que está reunida em Maranguape, em Calcai, a igreja de Cristo é o ajuntamento do povo dele, não é uma denominação, ou um prédio específico, tá, é o povo de Deus que cria na verdade, que ama a verdade, que caminha na verdade, tá, então dizer que a CCB é a igreja que Deus deixou na terra, então essa é uma heresia, eles têm muitas profecias no pulpo, né irmãos, eles dizem que todos os profetas de Deus, aliás, né, eles dizem que caem na cabeça de quem cair, eles jogam a profecia lá e caem na cabeça de quem cair, então, isso é um tipo de heresia, né, porque a profecia, ela não é jogada assim, aleatoriamente, né, ele diz que o pulpo das outras igrejas é ocupado por demônios, né, claro, se estiver pregando heresia como eles, aí sim, é ocupado por demônios, né, mas qualquer igreja que está pregando a verdade, não é ocupada, o pulpo não é ocupado por demônios, é, eles dizem também que a salvação por meio de obras, tá, você conquista a salvação por meio das obras, né, isso aqui, meu irmão, é pelagianismo puro, né, nem os arminianos pregam isso, né, mas eles dizem que a salvação é por meio das obras, né, se fizer obra, tem salvação, se não fizer obra, não tem salvação, isso é heresia, ele diz que nós fomos chamados, criados para as boas obras, nós, os salvos praticam boas obras, não para conquistar a salvação, mas praticam boas obras como fruto de que eles estão salvos, né, outra heresia na CCB, é que a CCB é a graça de Deus, né, que é isso, né, meu irmão, a CCB é a graça de Deus, é o favor imerecido, a CCB é o favor imerecido de Deus para os homens, isso é petulância, isso é no mínimo prepotência, né, eles negam o estudo bíblico, né, você vê que lá eles não estudam a Bíblia, aquela coisa, quem vai pregar hoje, deixa eu ver, é o irmão, se ninguém se levantar para pregar, pronto, vai todo mundo embora sem ouvir Bíblia, se ninguém levantar para pregar, ninguém disser que Deus deu a ele uma revelação, o povo vai embora sem ouvir uma pregação, né, mas estudo, jamais, né, estudar a Bíblia, nunca, né, outra heresia, ele diz que não existe ministério pastoral, amados, isso inclusive é uma heresia que os desigrejados também, chamados de desigrejados também, pregam, né, nós sabemos muito bem que Jesus é o nosso sumo pastor, sem dúvida alguma, ele é o sumo pastor, mas tanto em Efésios, capítulo 4, verso 11, faz referência, referência ao ministério pastoral, que são chamados de ancião, de bispo, de presbítero, enfim, é, ministério pastoral, em 1 Pedro também 5, verso 4, também, é, em Tito, capítulo 1, Paulo diz, por isso eu te deixei em Creta, para que você constitua um presbítero em cada igreja, então a igreja tinha pastores, é, é, tem outra passagem que agora me fala em memória, que o senhor diz, ele deu uns para profetas, para pastores e mestres, enfim, então Cristo me deu os pastores para pacientar a igreja, mas essa, essa, esse ministério pastoral não quer dizer que o camarada assumiu, a, é, o lugar de Cristo na terra de moda alguma, ele é um pastor, para pacientar aquelas ovelhas, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, no verso 17, os pastores vão dar conta das ovelhas que eles estão apacentando, igreja sempre, ela teve pastores que conduziram o povo, tá, então dizer que o ministério pastoral não existe, isso é mais uma, é arrogância, é prepotência, é, 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 não querer se submeter, se sujeitar, debaixo de, é, a direção de um, de um líder espiritual que Deus coloca sobre o rebanho, eles preferem chamar de ancião, agora me diga, me diga aqui uma coisa, o papel do ancião na CCB, será que não é semelhante ao papel de um pastor? só porque ele se denomina ancião, né, então, se ele se denomina ancião, mas está exercendo um ministério pastoral, qual a diferença disso? Se ele está aqui conduzindo o povo, guiando o povo, doutrinando o povo, então ele é um pastor, tá, então, mas, tanto faz se chamar de ancião, de presbítero, de bispo, de pastor, é a mesma função, então, eles simplesmente chamam de, de ancião, não querem chamar de pastor, mas é a mesma função ministerial, então, dizer que não existe ministério pastoral, é uma contradição, porque lá também tem pastor, o ancião exerce o ministério pastoral, tá, então, é um absurdo, tem pastor sim, certo, tem pastor sim, inclusive o Abel disse que tem que se obedecer aos pastores, tem que amar seus pastores, sujeitar a eles, dar a eles honra, enfim, né, mas tem que ter cuidado, né, o tipo de pastor que se tem, porque pastor que a Bíblia chama, é aquele que conduz a igreja dentro da verdade, eu costumo dizer que uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, ela está sendo pastoreada pelo próprio Jesus, aquele homem que está ali, aquele pastor que está ali, está pregando o verdadeiro evangelho, ele simplesmente, Cristo está ali por meio dele conduzindo o seu rebanho, porque a palavra genuína está sendo pregada, eles negam a existência de mestres e doutores, porque não estudam Bíblia, né, eles criam seus dogmas, tá, e passam para as pessoas e não estudam a Bíblia, não mostram o respaldo bíblico, não mostram a igreja o porquê daquela doutrina bíblica, né, ele fala, a questão do uso do véu também, do cabelo, também já coloquei para os irmãos aqui, que a mulher não, o véu, que a mulher não pode orar sem o véu, irmãos, olha, o véu, ele, é pecado usar? Não é, né, se alguém quer usar o véu, amém, que use, né, mas também não é obrigatório usar o véu, tá, não é uma imposição usar o véu, o véu, ele não é um instrumento de salvação para as pessoas, tá, até já estudamos sobre isso, né, não pode dizer que se a irmã não usar o véu, ela vai para o inferno, então isso é um absurdo, é, nós temos uma mensagem sobre isso no YouTube, se você quer ouvir sobre o véu, você vai lá, coloca lá no nosso canal, tá, é, eles dizem que o obreiro não pode ser sustentado pela obra, Cristo falou isso em Mateus, em Lucas, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 9, do verso 1 ao 11, e em outro momento também Paulo fala que os que governam bem, são dignos de duplo educados honorários, se você referindo, Paulo diz aos Coríntios, né, que ele deixou igrejas ganhando dela salário para cuidar deles gratuitamente, Paulo, ele não quis receber salário da igreja, isso foi uma opção dele, mas Paulo deixa claro em 1 Coríntios capítulo 9, que os outros apócrios, eles recebiam sim o sustento, o salário da igreja, não eram salários milionários, tal, tudo isso, né, mas recebiam sim o sustento, eram homens que dedicavam a sua vida inteira, a obra, renunciaram suas vidas para se entregar, é, inteiramente ao trabalho da obra do Senhor, é, então, é, eles recebiam sim dignamente o seu sustento, o seu salário, Jesus disse que ele era digno disso, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, que eles devem sim, é um direito deles receber, deles receber seu sustento da igreja, é um dever da igreja sustentar seus obreiros, seus pastores, seus dirigentes, só que, e isso, irmãos, infelizmente nos dias atuais, tem se tornado algo absurdo, né, infelizmente pastores que pegam o dinheiro inteiro da igreja e vão gastar como quer, né, botam no bolso, enfim, tira o que quer, tira quanto querem, né, então, não é para ser dessa maneira, tá, não é salário milionário, tá, por sustento dele, da casa dele, da família dele, obviamente, né, então, o direito que eles têm, tá, então, isso é bíblico, e dizer que, eles negam, né, não, o sustento do obreiro, tem gente que diz assim, pastor vagabundo, né, tá ganhando do só dos outros, vai trabalhar vagabundo, tem gente que coloca assim, eu tenho visto muita gente falar assim, como se pastor não trabalhasse, né, como se pastor não trabalhasse, por exemplo, se você conversar com a minha esposa, e perguntar, o pastor Jardel trabalha em prol da igreja, do ministério, tá, ela vê aqui a minha luta, meu corre-corre, as minhas fadigas, estudando, escrevendo, enfim, exercendo o meu trabalho no ministério, as visitas que a gente faz, enfim, o nosso esforço, nossa dedicação na obra, tá, então, tudo no ministério, por exemplo, todo no meu exemplo aqui, tá, edição de vídeo, sou eu que faço, escrever livros, revistas, apostilha, sou eu quem faço, pela misericórdia de Deus, né, a responsabilidade de administrar a igreja, de administrar o ministério, é minha, a responsabilidade de visitar os irmãos, é minha, de organizar o ministério, é minha, então, então, preparar estudos, capacitar, fazer treinamentos para capacitação dos irmãos, enfim, tudo é responsabilidade minha, e tudo isso, irmão, existe dedicação, entrega esforço, né, em dias que, que eu estou tão exausto, tão cansado, de passar horas e horas e horas, todos os dias, né, pesquisando, estudando, me preparando, para poder, me dedicar, viver a vida dedicada à obra que Deus me ordenou, como Pedro vivia assim, já pensou, Pedro, ele foi para a Samaria, empurrou as mãos sobre os irmãos, junto com João, Paulo viajava pelos outros lugares, outros irmãos viajavam para os outros lugares, enfim, já pensou, se esses homens não fossem sustentados pela igreja, como é que eles iam ter esse tempo, para se entregar a obra, né, então, haveria muitas, muitas faltas ali, a serem cobertas, tá, temos nossas falhas, temos, né, mas, enfim, trabalho, pastor, irmão, é um trabalho, é um ministério, é uma dedicação que a pessoa tem que ter, também a pessoa não vai ganhar, receber o seu sustento da igreja, e passar o dia vagabundando, sem fazer nada, realmente, isso é triste, né, mas o pastor tem que se preparar, ele tem que, certo, estar preparado, ele tem que ter tempo, para servir, inteiramente na obra, isso é fundamental, isso é muito importante, mas a CCB, infelizmente, ela nega isso, né, enfim, então, por conta disso, a obra muitas vezes vai padecendo, você vê que, estudo bíblico não tem, né, porque não tem pessoas preparadas para trazer estudo bíblico, porque não tem tempo para estudar, para pesquisar, para se dedicar, né, enfim, é, outra coisa também, eles, dizem, né, deixa eu ver aqui, dizem que o adultério é pecado de morte, né, e não é pecado de morte, dizem outra coisa também, dizem que o templo é um lugar sagrado, o templo não é um lugar sagrado, certo, nós chamamos aquele lugar de templo, simbolicamente, mas o templo, somos nós, o templo verdadeiro foi destruído, né, o templo de pedra verdadeiro foi destruído, lá em Jerusalém, no ano 70, pelo general Tito, o templo verdadeiro hoje somos nós, o templo do Espírito Santo, aquele prédio que nós congregamos, ele não é sagrado, tá, ele não é um lugar sagrado, mas a CCB acha que é, como também muitas outras igrejas evangélicas, também pensam que é, o adultério diz que é um pecado de morte, que não tem perdão, e obviamente que não é, tem perdão sim, para quem adulterou, é a migração do crente, para outra igreja evangélica, é apostasia, se alguém está congregando na, na CCB, e sai para vir congregar na missão de fé, eles dizem que o irmão é um apóstata, né, que é isso, né, irmão, obviamente, se você sai de uma igreja verdadeira, para ir para a igreja herége, claro que isso é apostasia, mas se você sai da CCB, que é a igreja herége, para vir congregar na igreja, verdadeira, genuína, obviamente que isso não é apostasia, mas eles colocam isso, na mente das pessoas, os irmãos ficam ali, alienados, eles dizem que participar do culto, em outra denominação evangélica, é adulterar espiritualmente, né, mas não podemos proibir ninguém, irmão, de ir visitar qualquer outra igreja que seja, não pode ser proibido, mas eles impõem isso, um crente da CCB, irmão, ele não participa de um culto, em outra igreja, de jeito nenhum, eles é um pecado mortal, né, é uma adulteria espiritual, né, e graças a Deus, eles estão visto pessoas, saindo da CCB, inclusive, vindo congregar no nosso ministério, só o fato deles virem visitar a gente, já é um sinal que eles estão libertos, né, já estão vindo, então, mas eles dizem que é adulteria espiritual, e não é, isso é mentira, é uma doutrina deturpada, é heresia, sabe, é pressão psicológica, manter o povo ali, tá, isso é alienar as pessoas, isso é errado, tá, isso é errado, não explora as pessoas com o dízimo, mas alienar as pessoas, dizendo que não pode sair dali, não pode visitar outra igreja, o que é que eu falo para vocês, muitas vezes, irmão, visite, os irmãos não estão achando igreja, irmão, visite mil igrejas aí, para você encontrar a igreja verdadeira, poxa, visitar, né, é, visitar uma outra igreja evangélica, é pecado de morte, eles dizem isso, o Espírito de Deus só opera na CCB, é claro que isso é um absurdo, né, visitar outra igreja evangélica, que é pecado de morte, pelo amor de Deus, irmão, né, eu sei que a igreja mundial é uma igreja herége, mas se eu quiser ir lá um dia fazer uma visita, para poder, é, como eu posso dizer, estudar o que está acontecendo lá, para poder passar, os irmãos, é claro que eu posso fazer isso, não é pecado de morte de maneira alguma, né, é, é pecado de morte, se eu posso receber, que é isso, se eu posso receber, é pecado de morte, é, lá, eles dizem que lá também, segundo a pesquisa que eu fiz, né, que a doutrina da transubstanciação na Santa Ceia, me parece que ele só celebra a Santa Ceia uma vez por ano, enquanto isso não tem problema, né, pode ser toda semana, todo mês, todo ano, Cristo não estabeleceu o período de estabelecer, fazer a Santa Ceia, agora, crer na transubstanciação é um absurdo, ou seja, igual a Igreja Católica, dizer que quando coloca o pão na boca, ele transforma no corpo de Cristo, e o vinho, transforma no sangue de Cristo, nós sabemos que a Santa Ceia, de acordo com 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23 em diante, que a Santa Ceia é um simbolismo, tá, ela é um simbolismo, aquilo não é literalmente o corpo de Cristo, não é literalmente o sangue de Cristo, é um símbolo, tá, é uma celebração simbólica, da morte e ressurreição do nosso Senhor, certo, aquele pão, ele não tem poder para nada, aquele vinho não tem poder para nada, alguns dizem que eles enterram o resto da Santa Ceia, porque é blasfêmia se ficar ali, se alguém pegar e comer, né, é blasfêmia, porque transformando o corpo no sangue de Cristo, eles enterram, isso é um absurdo, lógico que isso é um absurdo, né, não há respaldo bíblico algum, para isso, na questão do batismo, eles batizam, é, né, não apenas em nome da trindade, mas em nome de uma quaternidade, por quê? Porque eles dizem o seguinte, em nome de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é uma, uma fórmula criada por eles, que não tem nada a ver com a Bíblia, né, o batismo correto é em nome de Jesus, tá, seja batizado em nome de Jesus, ou eu te batizo em nome de Jesus, certo, mas, é, enfim, assim, eu, é, te batizo em nome de Jesus Cristo, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo, eles criaram isso, né, é, e também, uma controvérsia inventada também pela CCB, é a fórmula batismal, quando ele diz o seguinte, olha só, ele diz assim, ó, te batizo em, em nome de Jesus Cristo, te batizo, é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles não usam assim, eu te batizo, ele diz, se alguém for batizado, eu te batizo, é o homem que está batizando, então, esse batismo não é válido, batismo é válido, se te batizo, agora eu lhe pergunto, irmão, né, o, qual a diferença de dizer, te batizo, ou eu te batizo, todos os dois estão dizendo que é aquele ministro que está batizando, se eu chegar aqui e disser, te batizo em nome de Jesus, eu estou dizendo que é eu que estou batizando, né, e eu também, eu te batizo em nome de Jesus, mesmo jeito, também estou dizendo que é eu que estou batizando como ministro de Cristo, mas ele diz que não, se disser eu te batizo, não vale, tem que dizer te batizo, contradição, controvérsia, sem sentido, não tem, né, está tudo dizendo a mesma coisa, não há diferença nenhuma, certo, ele diz que o batismo salva, ele diz que o batismo regenera, a salvação é por meio das obras, a purificação do pecado pelas águas batismal, isso é um absurdo, a água batismal não batiza ninguém, é só, talvez batize só em água corrente, para dizer que é para levar aos pecados, outro absurdo também, né, a oração só vale se for de joelho, ou seja, você não pode orar em pé, se você estiver dirigindo seu carro, você não pode orar, se você estiver dentro do ônibus, você não pode orar em espírito, se você estiver fazendo as coisas de casa, lavando o louço, alguma coisa, você não pode orar em espírito, se você for fazer uma ação, você tem que dobrar o joelho, e isso é outro absurdo, obviamente, você pode orar em espírito, sim, tá, orar em espírito, pode abrir a boca, se você for dirigindo seu carro aqui, você pode ir falando com Deus, pode ir orando, tranquilamente, né, essa, só pode orar de joelho, é outro absurdo, tá, e o pior que tem crente que sai da CCB, mas continua com esse negócio na cabeça, tem que se libertar, irmão, tem que ser liberto, eles dizem também que o sono após a morte, a pessoa morte está dormindo, né, igual a crença dos adventistas, e claro que não, nós temos um estudo sobre isso, que quem morre está consciente sim, certo, os salvos estão conscientes do paraíso, os condenados estão conscientes do inferno, depois vão ressuscitar, para, para, irem definitivamente, os salvos para o reino de Deus, e os condenados para o lago de fogo em chuva, mas não estão dormindo, eles dizem que estão dormindo, certo, mas não estão, estão sim conscientes, só que não pode ver nada aqui, lógico, né, mas estão conscientes sim, eles dizem também que a saudação válida é a deles, da CCB, que é a paz de Deus, e não a paz do Senhor, a paz do Senhor está errada, tem que ser a paz de Deus, né, eles dizem isso, e claro, não tem nada a ver isso, não é, irmão, Cristo diz chegar em uma casa, saúdem com a paz, se aquela casa for digna, descerá sobre vós, sobre eles, a vossa paz, se não, volta para vocês, né, a prática de ósculo santo também, dizem que tem que saudar com ósculo santo, os homens tem que beijar os homens, as mulheres tem que beijar as mulheres, baseado no que Paulo diz, saudar uns aos outros com ósculo santo, lembrando que a saudação que Paulo estava dizendo, é por causa do costume naquela região, se Paulo estivesse querendo com a igreja no Brasil, Paulo estava dizendo, saude uns aos outros com a perda de mão santo, mas como ela é para a região do Oriente, saude uns aos outros com um beijo santo, porque era o tipo de saudação de lá, né, e toda saudação, ou a perda de mão não pode ter maldade, ou um beijo não pode ter maldade, enfim, eles dizem que tem que ser dessa maneira, se não for dessa maneira, é heresia, então, e isso é um absurdo, eu posso abraçar meu irmão, dar um beijo nele, eu posso pegar na mão do meu irmão, não tem problema nenhum, tá, eles rejeitam a pregação em lugares públicos, você nunca vai ver um culto campal da CCB, tá, eles rejeitam isso, certo, rejeitam, então, isso é um equívoco, né, é um equívoco, Jesus mandou a gente ir pregar o evangelho, evangelizar, enfim, mas eles não fazem isso, eles não vão, não fazem cultos públicos, tá, eles quando eles sabem que uma pessoa é evangélica, eles tentam convencer a pessoa para ir para lá, mas ir evangelizar, enfim, né, sair nas ruas e evangelizar, ou evangélicos, ou católicos, ou espíritas, isso eles não fazem, né, culto campal, trabalho de missões, não fazem, rejeitam isso, né, ah, dizem que a palavra pregada é mais importante do que a Bíblia, crê em outras revelações fora a Bíblia, né, não, olha, qualquer revelação, irmão, que não esteja alinhada com a Bíblia, é heresia, ah, eu tive um sonho, tá alinhado com a Bíblia? Então, meu irmão, foi barão de dois com feijão, barão de dois com ovo, você comeu de noite antes de dormir, qualquer revelação, irmão, mas não, inclusive, irmão, nós temos que parar com esse negócio, tá correndo a trabalho de revelação, né, os irmãos da CCB tem muito esse negócio, né, revelação para aqui, para lá, né, ficam nessa alinha nação, nessa coisa, revelação, que é isso, irmão, falar que é uma revelação verdadeira, vai para a palavra de Deus, tá, vai dizer que se um irmão aí divorciou da mulher, vai esperar uma revelação, ah, Deus revelou que você pode casar com aquela outra irmã, divorciada, é uma revelação antibíblica, mas ele se vê uma revelação de algum ancião de lá, ele diz que vale, né, mesmo contrário na palavra de Deus, e isso é um absurdo, tá, é a tradição oral, transmitida entre si, e revelações outras, com peso e autoridade maior, ou semelhante do que a palavra, que a palavra de Deus, então eles dizem que, uma tradição oral, ou transmitida através de revelação, ela é maior ou igual à palavra de Deus, né, e claro que não é, lógico que não é, não, que os crentes lá não podem comparecer a festas realizadas em tempos de outras terminações, dizem que não podem ir, se alimentar em festas natalícias, festa de casamento realizada em outras igrejas também, ou empresas também, não pode, né, ó, nós não celebramos o Natal, tá, nós não celebramos o Natal, nosso ministério, mas se no dia que comemora o Natal, alguém me convidar para ir lá comer, meu irmão, eu vou e como, e como tranquilamente, sem medo de estar pecando, sem medo de estar pecando, tranquilamente, mas ele diz que não, né, não, nós não celebramos o Natal, a Bíblia não nos manda celebrar o Natal, nós não nos orienta a celebrar o Natal, mas se num dia do Natal, né, esse Natal aí que criaram, se for, tiver uma comida em algum lugar, meu irmão, eu como tranquilamente, sem problema nenhum, a Bíblia me dá essa liberdade tranquila, tá, mas ele diz que não, que não pode, né, nem, enfim, eles proíbe casar com crente evangélico de outras denominações, diz que não pode casar com crente de outras denominações, tá, os membros estão proibidos de casar com mulheres viúvas, é claro que pode casar com viúvas, sim, a viúva tem o direito de casar com o que ela quiser, contanto que seja também um homem viúvo, ou que nunca foi casado, tá, ele diz que não pode, né, o que mais, não comparecer a festa alisada em tempos de outras denominações, já colocamos isso aqui, é, prática da gnose, o que é que é isso, né, desprezo a Sagrada Escritura, estão sempre à procura de nova revelação, deixam a Bíblia de lado, não, não, não exploram a Bíblia, não estudam a Bíblia, preferem revelações, são a prática de gnose, né, diz que a Bíblia é confusa e cheia de erros, né, pelo amor de Deus, meu irmão, aí é, aí é demais, a Bíblia não é confusa, a Bíblia não é cheia de erros, tá, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é genuína, legítima e verdadeira, erro tem neles que não consegue interpretar a Bíblia da forma correta, é, uma coisa interessante que eu deixei por último, é que ele disse que a prática da manipulação, aliás, a prática da manipulação enquanto alimentar através de ensinos que leva a uma estrutura psicológica fechada, o que é que é isso? A igreja de congregação cristã no Brasil, a igreja de trabalha de uma maneira, e eles ensinam as pessoas ao ponto de, sabe, de fechar a mente das pessoas para outra coisa, né, eles fecham a mente das pessoas, as pessoas ali são, elas são alienadas àquela doutrina, são alienadas àquela mensagem, enfim, eles trabalham de uma forma que eles fecham a mente das pessoas, tá, Então, amados, olha, observando aqui, analisando as doutrinas da CCB, sinceramente, irmão, é uma das piores seitas que existem nos dias atuais, tá, parece ser tão inofensiva, né, ah, aquela igreja ali cobre o dízimo e oferta, né, não cobre o dízimo não, as ofertas lá são voluntárias, né, obviamente, a Bíblia ensina isso, tá, mas se olhar só para isso, dizer que é a igreja verdadeira, se olha para um monte de heresia que tem lá, irmão, então, a conclusão que nós chegamos aqui, à luz da palavra de Deus, e observando a doutrina, os ensinamentos e práticas da CCB, eu não estou aqui querendo, irmãos, eu sei que vai ter irmão da CCB, que vai ficar chateado comigo, mas vou dizer um coisa para você, irmão, não tem um compromisso com, com nada, a não ser o evangelho genuíno e verdadeiro, eu digo no sentido teológico, tá, meu compromisso no sentido teológico, é com a palavra de Deus, claro que eu tenho um compromisso com a minha esposa, no sentido marital, no sentido social, eu tenho um compromisso com a sociedade, com meus compromissos pessoais, coletivos, tá, mas teologicamente, o meu compromisso é com a doutrina genuína, verdadeira e ortodoxa, tá, então, já teve irmãos de igrejas reformadas ficaram chateados comigo, teve irmãos neopentecostais chateados comigo, irmãos pentecostais chateados comigo, e agora com certeza, irmãos da CCB também vão ficar chateados comigo, mas eu faço um convite de você da CCB, tá, primeiro, para você estar ouvindo essa pregação, já é um milagre, porque eles alienaram você a não ouvir pregação de ninguém mais, isso com medo de você ser liberto, a Universal trabalha do mesmo jeito, outras denominações também trabalham do mesmo jeito, tá, tentando alienar as pessoas, então, se você tem chegado aqui a ouvir esse vídeo, já é um bom sinal, tá, já é um bom sinal, agora, eu, é, lhe aconselho, irmão, a você libertar dessa alienação, você tornou-se um escravo, você migrou do catolicismo, ou sei lá de onde, para ser escravo numa igreja herége apóstata, que é a CCB, a congregação que está no Brasil é clara, pelos testemunhos de ex-membros de lá, né, de ex-anciãos de lá, de ex-congregados de lá, que é a congregação que está no Brasil, irmãos, pelas doutrinas que eles ensinam, pelas coisas que eles impõem, é uma heresia absurda, é uma denominação completamente apóstata e herége, não vou dizer que é apóstata, que eu nem sei se eles nunca tiveram, na verdade, né, mas é uma igreja apóstata e herége, uma doutrina falsa, né, e, e assim, então é importante os irmãos observarem isso, e se libertar, meu irmão, sair dessa escravo, poxa vida, tem crente aí, mandando mensagem, dizendo, meu Deus, eu pequei, a CCB é a igreja séria, verdadeira, eu pequei, eu caí da graça, não tem mais salvação para mim, eu vou para o inferno, mas a CCB é a igreja verdadeira, que é isso, irmão, tem salvação sim para você, tem perdão sim para você, meu amado, e a CCB, ela não é a igreja verdadeira, ela não é a graça de Deus, ela é a igreja apóstata e herége, é uma igreja que escraviza as pessoas pela mente, como qualquer outra heresia, e vocês precisam se libertar disso, meus amados, precisam se libertar disso, então, fica aqui essa palavra, fica aqui essa mensagem, analisamos aqui hoje, a CCB, e vimos aqui com tristeza, que é mais uma igreja herége, mais uma igreja apóstata, e isso nos deixa preocupados, irmãos, e eu fico pensando, mas enfim, então, quero aqui mandar meu abraço para os irmãos, você que está sintonizando, aliás, conectado conosco agora, aqui ao vivo, quero agradecer pela audiência, essa pregação, ela vai dar centenas, até milhares, de audiência, de irmãos visualizando, então, depois da pregação, deixa o teu comentário aqui, na pregação que vai ficar gravada, porque esse comentário aí do bate-papo vai sumir, então, é importante que vocês deixem o comentário também no vídeo, tá bom?